Com o jogo no meio de semana e final de semana, eu não estava com tempo para assimilar isso. Então, com esse período sem jogo no meio de semana, vai dar para a gente treinar e botar em prática no jogo de quarta-feira. Já houve uma primeira conversa com o Urã, com o seu empresário. Teve algum avanço, alguma novidade em relação ao seu futuro? Não, eu não estou nem preocupado com isso agora. O que eu quero é continuar jogando, trabalhando para fazer o Flamengo melhorar. Porque acho que a renovação vai acontecer, lógico, se as duas partes se entenderem. Então, eu quero deixar isso um pouco de lado, porque eu quero apenas ajudar o Flamengo nesse momento de dificuldade. E aí, mais lá na frente, a gente vai ver o que vai ser melhor. Cada um tem sua forma diferente. O Dorival, mais ali dentro do treinamento, até pelo estilo que ele gosta de fazer, com os laterais vindo por dentro, os meios saindo pelo lado, a dinâmica, acho que isso para a gente tem facilidade e ajudado durante o treinamento. Então, é lógico que o Joel é um cara mais observador, mais de falar. O Dorival é mais ali presente, dentro do campo. Assim, a gente só tem, como eu falei, só tem a ganhar com o treinador que todos os times que passaram foram vitoriosos. E acredito que aqui não vai ser diferente. Agora, sobre essa parte do time, você está entendendo muitos questionamentos sobre o atual Henrique. Enfim, na tua visão, você como jogador experiente, a parça, as treinadas no clube, até onde esse time do Flamengo pode ir nesse treinado? Não, a gente, assim como as outras equipes se reforçaram, a gente também precisa, lógico, se reforçar, porque é um campeonato longo, você tem visto. Às vezes, perde jogador por cartão, por contusão. E a gente tem que ter um grupo forte, a gente tem um elenco bom, mas que, em certas situações, a gente, às vezes, na hora de uma alteração ou outra, a gente fica sem um jogador da posição. E a gente precisa, sim, se reforçar para que a gente vá bem até o final do campeonato brasileiro. Eu acho que desse grupo só o Ramon que tinha trabalhado com ele, né, e outros jogadores não, mas acho que ele tem colocado o método de trabalho do jeito que ele gosta, um time mais próximo, um time mais junto, sem que perder a bola, pegar lá na frente. Então, a gente está tentando entrar nesse ritmo, que era um ritmo diferente, a gente esperar mais um pouco no meio, ele já quer que agrida mais a marcação e lá na frente, já quando perder a bola. Então, assim, treinamento a treinamento, a gente vai tentando entrar na filosofia do Dorival. Não, vamos trabalhar, lógico que também ninguém é de ferro de estourar um ou outro atleta. Eles são inteligentes, colocaram esses períodos de treino para, lógico, para melhorar, para poder ir bem no campeonato brasileiro. Então, essa semana é uma semana forte de trabalho, o grupo está trabalhando forte, para que no jogo de quarta-feira a gente tenha um resultado positivo. Todos os treinadores que passaram aqui, o grupo sempre recebeu muito bem, acho que cada treinador com uma filosofia de trabalho. O Dorival é mais um que está passando aqui, tentando implantar sua filosofia para dar cara ao grupo do Flamengo. Então, assim, a gente está procurando fazer o melhor para que dentro dos jogos possa se tirar proveito disso. É um clube que está, assim, está tendo uma sequência muito boa, uma sequência de vitórias. Isso faz o grupo ficar confiante. Eles têm um grupo qualificado, tem um treinador que ali dentro das quatro linhas sabe trabalhar, sabe fazer uma mexida. Então, assim, o grupo do Atlético assimilou, por isso está tendo essa sequência aí de sucesso. Mas é um campeonato longo, um campeonato que ainda tem o segundo turno ainda todo. Acho que a equipe tem que ter sempre que se manter segura, porque é um campeonato muito difícil. O time de montar? É um cara que sabe montar as equipes, né? O treinador é inteligente ali dentro de campo, como eu falei, sabe fazer uma mexida, sabe trabalhar o jogador. Então, por isso está tendo sucesso. Esses jogos que são bons, porque você também vence, você dá uma moral para o time. O time fica com a confiança de vencer o líder do campeonato, até para a sequência do campeonato. Nós vamos ter que jogar contra ele, né? Porque adiou um jogo que não vai existir esse jogo. A gente vai pegar ele mais lá na frente e agora jogar contra ele de igual para igual e tentar a vitória. Onde a gente joga tem sempre muito torcedor do Flamengo, né? A gente, lógico, respeita jogar fora de casa, mas a gente quer jogar dentro de casa mesmo, com o apoio da torcida. Eu sei que o momento que a gente tem passado não é bom ficar ali no meio da tabela. A gente quer brigar por posições melhores, mas onde a gente joga a cobrança é sempre muito grande, dependendo de ser fora dentro de casa. Então, da minha parte, a gente não tem nem que ficar focado nas coisas que acontecem fora do futebol, né? A política do clube é uma política que já vem de anos, não é a gente que vai estar aqui para se meter nesse momento. As pessoas que estão do lado de fora, eles vão conversar e se entender para o melhor do clube, acredito eu. Então a gente tem que só pensar em jogar futebol e, como eu falei, tentar tirar o Flamengo desse meio da tabela e colocar ele lá em cima. Cara, eu vou te falar, eu não tenho acompanhado muito, não. Eu tenho ficado só observando depois, acompanhando mais o futebol e torcendo, né? Mas eu não sou um cara que acompanha muito a Olimpíada, então dificilmente eu vou conseguir responder essa pergunta. Cara, a cada jogo eu tenho procurado evoluir. Essa última lesão que eu tive na coxa foi uma lesão que me atrapalhou bastante, até pelo período que eu fiquei parado. Então o grupo ficou um pouco na minha frente por questões físicas e agora eu estou procurando recuperar. A cada dia de trabalho, a cada jogo, eu sei que eu tenho ainda muito a ajudar o Flamengo, então eu tenho que me preparar mais ainda para poder ali dentro de campo ajudar meus companheiros. O grupo merece coisa melhor, cara. Pelo grupo que é, pelo ambiente que vocês acompanham aqui de trabalho. Sempre o grupo é focado nos trabalhos, alegre. Acho que essa alegria a gente tem que levar para dentro de campo também, né? Porque não adianta a gente se abater, se abater é pior. Então a gente tem que estar junto, unido ali com alegria mesmo, porque eu tenho certeza que as vitórias vão voltar e esse grupo ainda vai ter sucesso no Brasileiro. Leão, é em Macaé? A gente, assim, costumou a jogar em todos os estádios, né? Daqui do Rio, tanto Macaé como Volta Redonda. Mas também não adianta a gente jogar no Engenhão com situações precárias, né? O campo, até porque são muitos jogos ali e dificilmente o campo aguenta. Então a gente tem que jogar onde vai ter condições para a gente desenvolver o bom futebol. Lógico que jogando aqui no Rio, assim, perto de casa, é sempre muito bom, porque quando você joga Macaé, a distância às vezes para o torcedor, é um pouco complicado. Mas a gente tem que, como eu falei, jogar em campos que têm condições de a gente desenvolver o bom futebol. Não, assim, eu não tenho muita preferência não, até porque estão afastados, mas a gente sempre tem um público bom. Agora a gente tem que saber as condições do gramado, né? Eu sei que Macaé sempre está nas condições boas. Ultimamente, Volta Redonda não estava com... Nas últimas vezes que a gente jogou lá, o campo não estava muito bom. Então, tem que escolher o melhor e jogar. Existem campos bons, cara. Existe... O Urumbi é um, o Olímpico é outro. Acho que os gramados têm que estar em perfeitas condições, até para evitar lesões, né? Então, acredito que essa parada no Engenharo foi até por causa disso, pelo estádio do gramado. Até porque pode colocar em risco a integridade física do próprio atleta. E as pessoas que cuidam dos gramados do brasileiro têm que estar cientes que o gramado tem que estar bom, até para não correr lesão. Até agora não, assim, acho que... Eu falo do Engenharo porque são muitos jogos, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo. Às vezes até o próprio Vasco joga ali. Então, o gramado sofre muito com muitos jogos, mas acredito que se esses jogos deram uma diminuída no Engenharo, o gramado vai voltar a ficar como foi no início. Olha lá. Ok, a última, hein? A última. Mudou alguma coisa taticamente para você? O Dorival te pediu, te orientou de outra forma como o Israel. O que mudou para você taticamente? Não, o Dorival, cara, ele já conhece, né, de jogar contra. Então, assim, sabe da maneira que eu gosto de jogar, a maneira de sempre atacar. Então, ele tem me dado total liberdade, assim como o Israel sempre me dava. E, lógico, eu também procuro sempre estar ajudando ali na marcação, porque fazer essa linha de quatro ali ajuda também os zagueiros. Mas a liberdade é a mesma e a confiança também. Hoje foi um rachão diferente, né? Foi uma hora ali, um time todo ali no gol. O que foi que era uma nova modalidade? Não, hoje foi um rachão cansado. Todo mundo estava cansado, todo mundo só atacou. Ninguém estava ali para defender, até pelas condições físicas de cada um, pelo treinamento físico que foi. Mas foi um rachão sempre muito divertido. Agora, descansar esse período aí para voltar tarde. Ok, obrigado. Quer ir alfissar conosco como nosso convidado? É bom, ele vai morrer.